Gente, cuidado com o que vocês falam, porque assim, vou usar a voz de vocês emprestado, então é isso aí. Como é que tá na televisão escondendo o polegado, a vizinhança inteira ouvindo a gente xingando pra cada um? Nossa mano, não, os vizinhos daqui acham que já tem problema, daqui a pouco eles estão chamando o que? Hospício? Carrocinha? Carrocinha. Sei lá o que eles chamam quando a pessoa é doente e tal, de carrocinha, puta merda. Eu falei pra vocês... Não fala merda não, viu gente? Fala merda não que eu tô gravando, viu gente? Beleza malda. Ainda bem que tem editor. A dimensão vem. Coloca aí o link do editor. Beleza, vou colocar o link. Nossa, mano, já imaginei o link apare... Nossa, mas vocês... Nossa. Eu também imagino a mesma coisa, mano. Fala link, eu vejo o carinha com a espadinha e tal, descer na bala. Descer na bala. Descer no morro. Descer no morro. Descer no morro, falei isso, mano. Desce lá no morro, você vê? Desce lá no morro, você vê? Um bonito toque com bazuca. Não tem Master Sword que... Nossa, não, aí eu já tô zoando. Esse cara tá no helicóptero e o link voando com aquele paninho dele, tá ligando? Que paninho. Paninho mal resistente, né, mano? Você viu? O cara viaja o mundo... No paninho. Paninho de catar. Parinha de rosto. Ah, não, mano, não, não, não. Não, 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 não aceito, não aceito. Não, nossa, bichos. Eu me bebei muito feliz da hora, limpar a manga da blusa. Nossa, o pior foi o mais... Agora, quando fizer criança, vocês não tinham a toalhinha bordado o seu nome, não? Pra você limpar a meleca quando você tá... É, então. De clipe. Minha toalhinha era triste. É muita autoestima, tá ligado? Minha toalhinha era triste. Minha mãe gastava 10 horas da vida dela só pra botar o teu nome. É, então. E pra você colocar meleca depois. Vai limpar o nariz, tá ligado? Vai limpar o nariz, tá ligado? Vai limpar o nariz, tá ligado? Ai, ai. Faz nossa. Beleza. Quem que vai tá lá conosco, hein? Deixa eu ver. É, Skadgeb. Vou fazer... Purificação, né? Purificação, Egid? Vai fazer... Remédios de louco, tá ligado? Blink. Eu ainda tenho... Ai, meu Deus! Blink. Boa sorte para você. É melhor de você. Mano, é tão ruim. Essa é a minha técnica. Tão ruim jogar sem skill. Fazer que o Jeb esforre pra caramba. Perseguição com o Jeb é quase... Fala aqui. Ou, gente. Cê tá ligado que meditação é alguma coisa assim? Boa. No começo. Bicho, como que faz pra mudar a cor desse bagulho aí? Bagulho aí. Mas tem um negócio que cê fez aí. É, botou direito e amarelo. E com esquerdo e azul. Ah, tem nada, emo. Nossa, o Demolidor é um animal de teta mesmo. Oh, meu Deus. Eu tomei. Que isso, gente? Calma. Animal de teta. É um mamífero aí. Ai, mano. É um animal de teta de todos nós, né? Exatamente. Todo mundo aqui é um animal de teta. Pera. Quer dizer, eu não, né? Falei já. O Vípero não tem teta, não? Tem. Tem, no caso do... Ah, não. O Nitorrinca é o caso a parque. Ninguém tá falando do Nitorrinca. Vé, se eu... Gente, cês tão me desconse... Velho. Na moral. Tem um Calder e um... Um Jeb aqui, ó. Jeb. Nossa, os Minions... Nossa, velho. Os Minions... Beleza, tem nem. Camarões de água doce. Caramões. Caramujos. Caramões. Caramões de água doce. Camarão, Camarujo. Camarões. Camarões. Maracanões. O Malacanões. O Malacanões. Voltou quase. Corrente. Vamos. O Malacanões. MCF Fazer a Piazinha ali, ó. É lógico que tem que fazer um Rotate piquedo. PTA MEDA. Eu fui base. Eu já vou, eu já vou. E a mana falou assim, ah, foda-se e foi embora. Eu vou lá na esquerda. Vem cá, vem cá, vem cá. Um inimigo foi morto. Beleza, eu ainda confundo a voz do Michael com do Black, mano. Do Rafa. Do Black e do Rafa. Do Black e Rafa? Esse Rafa acho que foi do Michael, não foi? Nunca vai saber. Nunca saberás. Ah, vocês estão muito reclicadinhos. Eu vou fazer uma pressionzinha, mas só. Nossa, mano, um Calder é sacanagem. Um Calder. Um Gabi. Agora também. Ai, eu sou seu piso. Oh, meu Deus. Esqueci, eu tenho que colocar minhas habilidades no Instantâneo também que se não... Nossa senhora, minha mana! Falou assim, tchau! E foi. Ixi, começou o meu jogo da queda de FPS, não, de ping. Queda de ping. No caso, vocês entenderam. Na real, se quiser explicar, reformular a frase... Ah, posso não. Ah, apartado do partido! Fazer o que, né? Seu jogo tá ficando mais rápido, então... Que bom, né? Queda de... queda de frames, é? Caralho, mano! O Diogo tava válido. Tá o quê? Dois aqui no solo, mano. Caralho. Tá natinho chegar lá. Ficou daquela imobilização esperta. E tem TP? E aí, né? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Saiu daqui, hein? Saiu daqui a Belon. Pega aqui, Blue. Beleza. Só quero farmar pra pegar uma bota. Vou pegar minha bota. Vou fazer uma talária. Não, não. Ai, ai, ai. Nossa, dei... Putz. Assustei. Usei até o negocinho ali. Tá, mas caiu aí, ó. Divirtam-se. Have fun. Uia! Rapaz! Rapaz! Tem muito a aprender. Caralho. 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 Boa! Vou voltar porque... Pode voltar, pode voltar. Gente de boa. Fizeram dele, não. Fizeram, não. Seguro, mate. Ah, eu tô sem mana, pai. Vou lá, mas eu tô sem mana. Olha lá. Vai lá, tá batando béssits. Por que que eu comecei isso aqui? Eu sou muito burro. Vou voltar. Vou levar meu ciclo. Beleza. Passivo, agressivo. Mataram um inimigo. Só a balda. Nossa, agora é mais que sou o cachorro. Só a balda. Só a balda. Parece nome de pessoa. Nome feio. Só a balda. Só a balda. 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 Todos os lados. Falei igual o Banjo, tá ligado? O Banjo faz desse jeito ali. A balda. Olha o Calder atacando aqui, gente. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. O Gabby também. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Cadê a Cal? Eu cheguei aqui agora. Não vem... Não vem lá. A Belona saiu daqui, hein. A Belona saiu daqui. Eu devo estar caindo na minha cabeça daqui a pouco. Cal na cabeça. Mas... Vou pro meio, hein. Beleza. Valeu. Ó, o Gabby saiu do Middles. Ê, tomou. O invertidão do Blink. Nossa, tomou. Ai. Nossa, eu dei o invertidão mais bonito. Todos vocês aí, ó. Um Middles foi morto. Nossa, eu dei o Blink invertido no Gab, mano. Ele correndo, eu fui e teleportei na frente dele. Me batou e empurrou pra frente. Eu voltei. Comi o cu dele e venho passei dentro da mão. Ele correndo meu cu. 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 Mano. É aquele velho ditado, né. Não, eu vou falar não. Deixa eu falar. Não, é melhor não. É um milhado geral fundado. Deixa eu falar. Não tem nem ditado. Nossa, velho. Ah, mas tem. Você não sabe. Ah, mas tem. Tem uma ult aqui. Posso dar ult a Belona, hein. Vai nela, vai nela, vai nela. Tem nela, vai lá. Vou pegar a Belona, vou pegar a Belona. Não, tem lá. Mas eu não sei. Aí, meu Deus. A pessoa quer que não coloque o Ward no mid. É foda. Eu curei a Belona na minha ultimate. Deu até amanhã pra conseguir eu mais ajuda. Eu tô que não avisa que pesa um banco por foda. Passa a vidinha dela. Se você tivesse lutado agora... Se você não tivesse lutado antes, ela estaria indo com mais isso. Uma piroquinha, moleque. Ela não morreu. Porra, Rafa, mano. Você não tinha cura, não? Pior que eu não tinha na hora. Corre, Fala. Sumiu. VVPS, sumiu. Eu posso lutar. Caralho. Eu odeio quando eu aperto o meu grupo e o meu grupo não vai, velho. Corre, Fala. É. Nossa, que bacilo. Caralho, Fala. Caralho, Fala. Deu eu, velho. Só pode levar ela, velho. A porra do... A coisa não carregou. Eu nunca vou lutar. Mesmo se eu for lutar. Tem ult. Vou ter ult, hein? Tá, tem ult. Vou voltar pra esse direito. Ah, não, não. A gente tá com um. Vai, tá com um. Abelão nasceu da King. Alguém ajuda. Dá um reflux. Tá indo aí já. Massacre. Quer corinha? Tem alguém morrendo aí? Corinha vai morrer antes da nada. Não, era só... Acho que já tá de boa. Era só a lane ali. Foi. Foi. Tá ligando aqui. Na verdade. Na verdade. Ode vinha, né? Tem um suporte que ulta, tipo o ult da Nifth, só que... Aham. Só que ele tá ligado. Aham. O que é não? Era... Era... Era a terra. Era, né? Eu dei um ult aí. Até da Berna. Eu dei da terra. Out da terra. Era a terra, né? já foi já foi esse tempo vou puxar ele pra torre olha lá todo o seu pega, foca na Sky beleza, tô indo mataram um inimigo vai que dá vai que dá o cara é bravo não nossa, os minions o que que é isso aqui o que que ele tava me dando uma porrada era os minions puta merda nossa eu achei que tinha um outro deus atrás de mim carai eu tinha poção dei mod confiei na curinha eu nem achei que tu ia morrer cara tu morreu os minions eu to vendo carai, eles bateram demais olha o red ai viu temo demorei muito não, esse ali ainda tem tempo vão nela tem um ult precisado não vai ter que mobilizar posso dar slow estou focando carai demorou demorou um tiquinho vou estar no status vou estar no gap beleza tinha que ter chegado todo mundo junto eu morri de graça não era pra ter morrido não super não não morre grátis demais não 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 mas não eu não eu não eu não eu não Eu não conheço os minis Olha a Belona, Belona aqui no meio dela O Gabi não tá aqui não Tá sim, não tá A Belona também, a Belona não tá aqui não Ela tá nível 8, tem um varia de 20 no meu mid Não tá entendendo mesmo, porra Só uma esquerda lá, vamos lá Eu não quero morrer de novo Puta merda, velho Esse negócio de tacar o Calder Puxa essa porra Puxa, vamos roxar Puxa, vamos roxar Pera aí, vou defender meu mid Leva essa erina aí, ó Dá pra fazer uma erina, né Não pode cair, velho Ah Beleza 9 barra 0, né Caralho, mas esse Poseidon Tava no sono também, tadinho Tava no sono não, tô muito profundo Caralho, é 3 e...